Uma família de Votuporanga busca por doadores de medula óssea. A gente vai contar agora a história da Rafaela, de apenas 10 anos, que descobriu uma leucemia há cerca de um mês e meio. O tratamento com a quimioterapia, infelizmente, não foi suficiente e ela precisa de um transplante de medula. Rafaela tem 10 anos de idade e muita vontade de viver. E isso dá pra ver no rostinho e no sorriso dela. A Rafinha, como é chamada carinhosamente pela família e pelos amigos, descobriu que tem leucemia há quase dois meses. Abriu um buraco no chão, sabe? Uma menina que não para um minuto na fazenda e vê ela lá deitadinha, internada, com uma doença tão grave. Uma menina que nunca foi internada, nunca teve nada, nada. Foi assustador mesmo. Ela fez algumas sessões de quimioterapia, mas a doença não regrediu por completo. Agora ela precisa de um transplante de medula óssea pra ficar 100% curada. Na busca por um doador compatível, a família da Rafinha, que é de Votuporanga, tá fazendo uma campanha nas redes sociais. O tio dela é quem começou essa corrente pelo bem. Ele diz que ficou impressionado com a quantidade de pessoas querendo ajudar. Nós vamos conseguir fazer uma grande campanha não só pra Rafinha, porque não existe só uma Rafinha. Nós temos muitas Rafinhas nesse Brasil, precisando, no mundo inteiro. Eu agradeço a todos que estão colaborando e que apareça mais gente pra ser doador também. A própria Rafaela também faz um pedido mais que especial. A medulação de medula pode salvar muitas vidas, inclusive a minha. E tanta gente foi alcançada nestas publicações que várias pessoas, até de longe, têm ligado pra família pra dar uma palavra amiga ou mesmo pra dizer que já fez o cadastro. Em agradecimento, Rafaela fez esse vídeo aí. Oi, gente, eu sou a Rafinha. Tô agradecendo a todo mundo que está me ajudando. Beijo! E toda essa campanha que estão fazendo pra Rafinha não é à toa não, viu? É bastante difícil conseguir um doador compatível. No Brasil, é um pra cada 100 mil. E pra ser um possível doador é muito simples. Basta ir até o Hemocentro e doar apenas 5 ml do sangue. Esse material vai pro Rio de Janeiro, onde fica no Cadastro Nacional. Se você for compatível com alguém que esteja precisando, pode salvar uma vida. Heralda é doadora de sangue e já fez o Cadastro de Medula Óssea. Desde que você faça o cadastro, você salva uma vida. Independente de quem seja, né? Aquela pessoa que for compatível com você, né? Você acaba ajudando essa pessoa também. Gesto que pode salvar várias vidas. Inclusive da Rafinha. Não vai salvar só minha vida, vai salvar de bastante pessoas também. Não é só minha. Por isso é importante uma corrente do bem, viu? Quem quiser fazer o cadastro pra doação de medula óssea, pra ajudar a Rafinha e outras pessoas que precisam, pode procurar o Hemocentro mais perto da sua casa. Qualquer pessoa entre 18 e 55 anos com boa saúde poderá se doador.